Ayrton Lucas entra na mira do Porto para substituir possível saída de lateral. Flamengo se posiciona nas redes e Globo Esporte traz que Matias Vinha pode ser poupado. Todos os detalhes do novo contrato com Adidas. Estádio mais perto, deputado Pedro Paulo abre o jogo sobre reunião do Flamengo. Da diretoria do Flamengo, Marcos Braz, detona presidente do Atlético Goianiense. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação do Flamengo para você. Lembrando que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. A começar pela Sunset Controle de Pragas, que você tem aí como ter um desconto de 15% para acabar com o cupim aí na sua casa. 10% ratos e baratas, insetos em geral. Então você pode chamar aí Sunset Controle de Pragas, falar que veio pelo Paparazzo Rubro Negro. Você não vai se arrepender. O link está aí no comentário fixado. A gente também tem nossos outros patrocinadores aí para vistos, visto para os Estados Unidos, visto para onde você precisar. Você pode chamar o Bruno também, ver a questão de viagens com ele e tudo mais. É só chamar a equipe do Bruno aí que está aí no comentário fixado do visto fácil. Também o Business Plan com o nosso querido Evandro. Cara, pessoal que atende o Paparazzo Rubro Negro. É o pessoal que me atende, eu estou colocando para atender vocês também. A gente vai falar aqui também da questão da Comebol, que pode mudar o local da partida aí do jogo do Flamengo. Vou pegar meu bonezinho aqui da Super Cap. Aí ó, licenciado do Mengão. Muito bonito, né? Já que... Pô, olha só. Que novidade, que maneiro. Bem, a gente começa aqui então o nosso vídeo, né? Lembrando... Cara, eu quero começar daquele jeito, né? Quero começar daquele jeito. Fala, galera! Saudações, Rubro Negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. É... Eu... Eu ontem... Eu ontem tive o dia mais triste, talvez. É um dos dias mais tristes da minha vida. E... Não sai da minha cabeça a imagem da minha avó deitada no caixão. Não sai da minha cabeça. Desculpa, tá, gente? É que tá muito difícil pra mim. Tá muito difícil pra mim. E eu mesmo assim vou trazer as notícias. Vamos lá. O Flamengo publicou uma atualização do estado aí do Matias Vinha, né? Após o choque de cabeça no jogo desse domingo. O clube de regatas do Flamengo, abre aspas, né? Informa que o atleta Vinha se reapresentou melhor e segue em observação pelo departamento médico Rubro Negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias, tá? Então, nem precisava do GE, mas o Jaco GE trouxe, a gente dá o crédito, né? Que apesar da melhora, o Matias Vinha está fora do jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. O lateral seguirá em observação e caso se recupere de forma integral, voltará a ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Eu queria falar com vocês que eu optei, vocês sabem que eu conheço todo mundo na comunicação do Flamengo, já ajudei vários torcedores aqui que me pediram minuto de silêncio. Eu já dei entrada lá, pedi, consegui para muita gente minuto de silêncio no Maracanã, muita gente. O meu avô teve minuto de silêncio no Maracanã, já consegui para diversos sócios, torcedores que me pediram, mas eu optei por não pedir para minha avó. Eu conversei com o Gustavo Oliveira, o vice-presidente de marketing do Flamengo. Eu falei, apesar da minha avó, era esposa do meu avô, que era um sócio proprietário muito conhecido dentro do Flamengo, boca maldita, jogava tênis no Flamengo. Apesar da minha avó ser uma pessoa importante, eu digo uma esposa de sócio e tudo mais, uma pessoa que todo mundo conhecia, eu optei porque ela não gostaria. Ela não gostaria, ela não gostava muito dessa divulgação toda. E principalmente porque eu acho que eu escuto a voz dela falando quando o meu avô, quando teve minuto de silêncio para o meu avô, o Flamengo perdeu para o São Paulo. Aí ela falando assim, não tinha que fazer minuto de silêncio, tem que ser só coisa boa, só coisa boa. E aí eu fico pensando nisso, teve minuto de silêncio, o Flamengo perdeu para o São Paulo e a minha avó se foi. Justamente tem o jogo contra o São Paulo agora, mas uma coisa boa, já teve o jogo contra o Atlético Goianiense, a gente ganhou e ela faleceu no dia ali, um dia antes. Não, foi no dia, foi no dia, foi no dia. Então, pelo menos a gente vai respeitar. Eu falei, não, eu não vou fazer um minuto de silêncio para a minha avó no jogo contra o São Paulo. Eu não quero fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu avô. Minha avó ia falar, não, deixa o Flamengo ganhar, não faz não, deixa o Flamengo ganhar. É isso. Bem, o local da partida entre Palestina e Flamengo pode mudar. E eu já estou com passagem comprada, eu e o nosso repórter Gabriel Orffa, a gente vai para lá, para o Chile. Pode ser que tenha que pegar cinco horas de estrada ou um avião. Comebol notificou o palestino na última semana com a não autorização do uso do estádio El Teniente em Santiago para o confronto com o Milionários no dia 25 de abril. O motivo se dá pelo gramado não estar em condições ideais para a realização da partida. O palestino, assim, escolheu o estádio Francisco Sanches Rumoroso na região de Coquimbo. Eles vão mandar, então, o duelo da terceira rodada da Libertadores lá em Coquimbo. O clube chileno tentou colocar o jogo para um estádio mais próximo de Santiago, mas as opções não estavam disponíveis. Ou não cumpriram aí as normas exigidas pela Comebol. Cara, terrível, né? Então, cinco horas de estrada para quem está indo. Caso o gramado do El Teniente permaneça sem condições ideais, a partida entre palestino e Flamengo no dia 7 de maio pode mudar para outro local como o estádio Francisco Santos Rumoroso em Coquimbo. Então, é uma possibilidade, não tem o que fazer. Bem, vamos lá. A reunião entre Flamengo e o prefeito Eduardo Paes possibilitou transferir o potencial construtivo da sede da Gávea para reduzir os custos do terreno do gasômetro, que pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha. A transferência do direito de construir o TDC permite usar o potencial construtivo em outro lugar, em outro local. Em entrevista ao Globo Esporte, o deputado federal Pedro Paulo, ele até combinou também, queria falar comigo, mas aí aconteceu um negócio da minha avó e acabou que a gente não conseguiu fazer a entrevista com ele. Ele explicou a situação para a construção do estádio do Flamengo. O Flamengo quer pegar o potencial construtivo do terreno da Gávea ou de parte, mais o potencial construtivo que pode ser reduzido no terreno do gasômetro e isso se transformar num direito de construir para o fundo. A gente pega determinadas áreas da cidade e transfere esse direito para o fundo. E aí o fundo pode usar a qualquer momento, isso vira um ativo e o fundo pode utilizar esse direito construtivo, vender no mercado imobiliário. Então isso facilita a compra do terreno, ajuda o fundo e aí o Flamengo se ajuda também a construir seu estádio. Aquela região do gasômetro é a área mais valorizada do perímetro do que a gente chama Porto Maravilha. Porque ali você pode construir prédios de 40, 50 andares, por poder construir prédios desse tamanho, é um metro quadrado caro, porque o potencial de geração de receita de lucro dele é muito grande. Então a ideia seria pegar esse potencial que você consegue precificar um valor de metro quadrado e aí utilizar naquele local. Eu acho, continua, que o ponto de virada é o seguinte, você estava vendo o Flamengo discutindo muito o valor do metro quadrado com a caixa. É de R$2.500, é de R$2.000, é de R$1.200. E quando a prefeitura entra, ela entra com uma força enorme para que isso possa ser feito com um custo muito menor. E com um ganho também para a cidade, porque a gente tem que olhar, segundo o Pedro Paulo ainda, a gente tem um olhar estratégico em relação ao estádio. Pode ser âncora de um projeto de recuperação urbana daquele entorno. Pedro Paulo continua, a gente não viu o projeto no papel, foi uma conversa. O que se combinou é que a partir desse encontro, a gente vai fazer agora reuniões técnicas entre o time do Flamengo, junto com a prefeitura. E a partir desse entendimento, mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei com esse objetivo de transferir o potencial construtivo. Acho que ficou esse dever de casa para nós iniciar as reuniões de trabalhos técnicos. De acordo também com fontes ligadas ao Flamengo que eu conversei, o Flamengo já teve, a gente já falou isso nesses dias, um feedback positivo com relação à caixa sentar para conversar sobre a venda. E devemos ter reuniões nos próximos dias. Olha, o jornalista Vene Casagrande trouxe detalhes sobre o novo contrato do Flamengo com a Adidas, que será votado pelo Conselho Deliberativo no dia 29 de abril. O contrato é válido de 1 de 1 de 2024, retroativo, até 31 de 12 de 2029, ou seja, seis anos. Então, pega um ano retroativo. O Retainer, taxa que se paga pela exclusividade, passa a ser de 13 milhões de reais, pagos em duas parcelas, em 10 de janeiro e 10 de março. A garantia mínima, o valor mínimo fixo para o Flamengo por ano, passa para 44 milhões, pagos em parcelas em 10 de fevereiro, 10 de maio e 10 de agosto. O Flamengo terá um valor mínimo para ações de marketing de 2 milhões. Além disso, o futebol feminino também terá bonificação por desempenho nas competições. Por exemplo, na Libertadores Feminina, o Flamengo recebe uma premiação, um valor aumentado da Adidas para todas as fases da competição. E, em caso de título, ganha mais 500 mil reais. Em outras competições, também recebe prêmios da Adidas, mas só em caso de título. Então, envolve futebol feminino também. No futebol masculino, as premiações são de 5,5 milhões por título do Brasileirão, 4 milhões por título da Libertadores, além de premiações por cada fase. Então, guarda isso, hein, nação? Guarda isso, porque quando o Flamengo for conquistar título aí, se Deus quiser, o Flamengo tem mais aí valores a receber. E ontem a gente teve, ontem à noite, entrevista no podcast Mundo GV do vice-presidente de futebol Marcos Braz. E ele comentou sobre muita coisa, sobre a situação do gramado Serra Dourada, acusações do presidente do Atlético Goianiense. Ele respondeu, quem levou o jogo foi o Atlético Goianiense. Existe uma vistoria técnica e a CBF entendeu que poderia tranquilamente ter jogo naquele gramado. Absurdo, absurdo. Se você for buscar os lances do jogo, a nota do Atlético Goianiense não tem nenhum ponto que seja plausível. Logo no começo do jogo, você vê o pé na cara do Ayrton. Aconteceu com o Arão em uma competição internacional e foi expulso com cinco minutos. E não aconteceu absolutamente nada no jogo contra o Atlético Goianiense. Não deram nada. O lance do Bruno Henrique teve o contato e muito. Rasgou a boca dele. É verdade. São acusações muito sérias em que ele diz de maneira, em que deve provar. Mas é um problema dele com a CBF. A gente vai ficar bastante atento se isso não vai prejudicar o Flamengo em relação de ser pressionado. Em ter benefício no jogo. O Flamengo não foi beneficiado. Foi um jogo estranho. Eu entendo, mas não concordo com o repúdio do presidente do Atlético Goianiense. Inclusive, torcedores do Fluminense, o Carlos Daniel, que é o influenciador do Fluminense, até pediu desculpa e falou que realmente foi pênalti no Bruno Henrique. Voltou atrás nas coisas que falaram. Então, muitos torcedores voltando atrás nas coisas que falaram. Ele também voltou atrás no que falou. Então, a gente vê a opinião pública. Inclusive, o PC Oliveira já deixou claro que não houve nada. Que os lances foram normais. O Marcos Braz elegeu o Rafinha como a contratação mais difícil que o Flamengo já teve. Pelo menos no comando dele. Eu achava que poderia perder a contratação do Rafinha em 2019. Ele estava no Bayern de Munique. Ainda faltavam seis meses de contrato. Mas eu acreditava que poderia tirar ele em janeiro. Eu tinha que segurar até a próxima janela. E as propostas para o Rafinha não paravam de chegar. A última era o Ribery querendo levar ele para a Arábia Saudita. Aí eu falei. Fudeu, né? Complicado. Eu fui segurando com ele e os agentes. O Rafinha foi um cara muito legal. E deu certo a contratação. Depois que está aqui é fácil. Mas ele tinha 14 anos de Alemanha. É uma decisão de vida, né? O Marcos Braz falando. Ele ainda fala o seguinte. Algumas contratações que a gente fez. Sempre deixamos claro para o jogador. Que se não desse certo alguma coisa, né? Amor, um projeto de retorno tranquilo. Para que possa fazer ele vir com mais facilidade. Tanto que o Rafinha tinha uma multa milionária para a América do Sul. E não tinha multa para voltar para a Europa, né? Então ficou mais fácil. E ele foi embora. Foi assim que ele foi embora, né? O Braz contou também sobre o episódio com o Adriano Imperador em 2009. Quando o atacante teve uma queimadura no pé. E ficou de fora do duelo contra o Corinthians. Isso foi na reta final, né? Abre aspas. Foi na reta final do campeonato. Íamos jogar contra o Corinthians em Campinas. O problema do Adriano da queimadura começou nessa semana. Desde o jogo que ele não participou. Ele teve a ferida e chegou para treinar normalmente. Botou a atadura por cima. E estava chovendo muito. Aquilo úmido, né? Ficou passando por cima. E aí no final do treino estava assustador. Nossa, me arrepia até. Não tinha a menor condição de contar com ele contra o Corinthians. Ele queria fazer o tratamento no Rio de Janeiro. E eu não aceitava isso. Queria que ele viajasse para fazer o tratamento. Porque íamos para Atibaia. Atibaia. Aí ele não foi e não jogou. Tiramos ele. Não ficou de boa. Nunca ficou de boa. Imagina um cara do tamanho do Adriano. Então ele deixando claro que teve confusão. Mas ganhamos esse jogo. E o reencontro do Adriano em campo depois do jogo. Acabou sendo no jogo contra o Grêmio. Aí ficou zerado. Mas é difícil esse tipo de relacionamento. Tem jogador que é difícil. Ele ainda falou dos bastidores do Adriano no Flamengo em 2009. Ano do título brasileiro. Abre aspas. Ele sempre foi liberado. Nunca deixou de ir a um treino. Os jogadores ficaram de boa. Mas parte da imprensa sabia que tinha uma complacência. Paguei um preço muito alto porque queriam que eu tivesse umas medidas mais intransigentes. Eu entendia que era melhor ir levando. Era evidente que eu tinha a situação sob controle. E é difícil. Era um tipo de relacionamento que se ele não tem essa forma de lidar também ia ser difícil. O Braz ainda falou sobre o processo de contratação do Jorge Jesus. A gente já vai falar sobre o Ayrton Lucas que pode acabar saindo do Flamengo infelizmente. O vice-presidente de futebol afirmou que foi amor à primeira vista com o Jorge Jesus. Proposta mesmo. Abre aspas. Em que se pegou o avião e foi lá. Foi o Flamengo que fez. Ele passou uma semana aqui em Rio de Janeiro. Viu o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense. Por conta própria. Eu sou português. Tenho nacionalidade dupla. Sempre acompanhei o futebol português. E eu conhecia o Jorge Jesus. Eu falei com o Bruno Spindel. Que também gostava da ideia de se trazer um técnico estrangeiro. E fomos encontrar o Jorge Jesus em Portugal. O Marcos Braz contando desse episódio da vinda do Jorge Jesus. Quando eu falei com o Jesus. Acho que foi amor à primeira vista. Ele disse. Sabe o que está a falar? Sobre treinar um time brasileiro. Aí o Braz comentou aí. Sobre a saída também do Jorge Jesus para o Benfica. E revelou que ambos choraram na despedida. Além disso. O dirigente afirmou que não houve promessa por parte do míster. De voltar ao Flamengo. Então. Saiu muito por aí que tinha isso. Mas ele disse que não. Ele achou que deveria voltar para Portugal. Era o grande sonho dele voltar a treinar o Benfica. Ele me falou várias vezes. Não sei se foi bom ou ruim para ele. Para a gente foi muito ruim. Porque ele faz isso faltando 20 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Campeonato que a gente acabou ganhando ainda. Ele conseguiu fazer um grupo vencedor. Ele não prometeu voltar ao Flamengo. Pela parte financeira. Você não consegue trazer ele nem um minuto para treinar o Flamengo. Ele quando estava no Fenerbahçe também. O que ele falou para mim foi. Em um churrasco que fizemos para ele de despedida. Que vai voltar a treinar o Flamengo. Isso ele falou. Em um tom de carinho e sem promessa. Que vai voltar a treinar o Flamengo. A conversa mais dura foi quando ele oficialmente falou que ia voltar para Portugal. Fomos almoçar eu e ele. E ele começou a falar. E aí eu disse. Jorge. Não precisa me dar explicações. A gente está conversando aqui. Campeão Brasileiro. Da Libertadores. Da Recopa. Deu certo. O projeto deu certo. Ele chorou. Eu chorei. O Marcos Braz detalhou a saída do Dorival Júnior também. E as passagens conturbadas aí do Vitor Pereira. E do Jorge Sampaoli pelo Flamengo. O vice-presidente de futebol afirmou que a agressão ao Pedro. Foi o divisor de águas. No trabalho do argentino Jorge Sampaoli. Ele fala. Abre aspas aí. Teve de tudo. Foi um ano que tivemos bastantes dificuldades. Não teve demissão do Dorival. Teve a opção pela não renovação. Um grande erro. O Dorival é diferente. Não vou me estender nesse assunto. Agora deixar claro que o Flamengo fez a opção. Pelas opções e circunstâncias do momento. Que não deveria renovar o contrato. Um grande erro de vocês. Um grande erro. Um absurdo. É normal ele ficar chateado. Teve um pouco de cada ingrediente. Nas pedidas da negociação. Nas nossas decisões. Mas a gente achava que deveria ir para outro caminho. E erraram muito. Pesado. Ainda mais perto do Mundial. Era para ter mantido o cara. Que tinha o grupo na mão. Falar depois dos resultados obtidos é ruim. Eu falar que o Vitor Pereira foi a melhor escolha do mundo. Mas também acho que é injusto atribuir a ele as derrotas. Mas não. Tem que atribuir a você, Marcos Braz. Que decidiu isso. Que decidiu não renovar com Dorival. O cara que tinha um grupo sob controle. Assumimos os nossos erros. E tiveram os processos de decisão. Que são internos. E não podemos externar. Mas depois que dá errado. Tem que segurar a consequência. E tocar a vida. Em relação a Vitor Pereira. A saída de Dorival. Ele ainda fala o seguinte. Quando foi contratado Jorge Sampaoli. Todo mundo ficou satisfeito. Aspas. A gente empurrou com a barriga. Tipo. Agora vamos torcer para dar certo. Mas a gente já sabia. E eu também. As coisas não andaram. Acho que teve um fato divisor de água nesse processo de Sampaoli. Que é quando a gente vira contra o Atlético Mineiro. E tem o problema do soco na cara do Pedro. No vestiário. Aquilo ali foi um divisor de água. Até aquele momento o Flamengo tinha uma derrota. Apenas com o Sampaoli. A gente senta junto com o Sampaoli. Com o staff dele também. Discuta esse tema em relação à agressão. E o convence pelos fatos. Que a melhor coisa era mandar o preparador físico embora. Que isso seria o suficiente para resolver a questão. Não era cara. Era para mandar todo mundo embora. Inclusive o Sampaoli faltou pulso para vocês. Vocês estão totalmente errados. O Sampaoli é o culpado? Ele continua. Não. O vice-presidente de futebol é o culpado? Não. Sim. É sim cara. Aconteceu. Tá bom. É sim. É culpado sim. O Galvão Bueno ontem detalhou os favoritos ao Brasileirão 2024. Achei interessante trazer. Abre aspas aí. Para pensar em favoritos me vem a cabeça imediatamente. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Pelo elenco que eles têm. Pelas possibilidades. O Atlético até fazendo mais do que o Flamengo. E o Palmeiras no momento. Foi o que disse o Galvão Bueno. Ele ainda citou lá o time do Cuca. Então de repente são os times que podem fazer alguma coisa esse ano. O Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo. Tem se destacado e sua performance não passa despercebida na Europa. O Porto, clube português, está atento ao jogador. Considerando fazer uma proposta se conseguir vender o Wendel. Seu atual lateral que despertou interesse do Manchester United. A situação indica uma movimentação interessante no mercado. Com a janela de transferências se aproximando. O contrato de Ayrton Lucas com o Flamengo. Se estende até dezembro de 2027. Tem uma cláusula, uma multa recisória. De 30 milhões de euros. Algo em torno de 163 milhões de reais. Ainda assim o Flamengo está ciente de que propostas nesse valor. São improváveis para um lateral. Mas também não tem que vender. Não tem que vender. Já me falaram da própria diretoria que não querem vender jogador. Do atual elenco que seja selecionável. É provável que seja algo em torno de 10 a 20 milhões de euros se chegar. Algo considerado mais realista. Para jogadores da posição do Ayrton. A aproximação da Copa América em julho traz um dilema para o Flamengo. Que prefere manter o jogador durante a competição. Isso se deve em parte também a possível convocação do Matias Vinha. Outro lateral do time pela seleção uruguaia. E que o próprio Ayrton Lucas vai valorizar também. A venda do Ayrton Lucas nesse momento deixaria o clube em uma situação delicada. Quando a gente não tem tantos substitutos assim na lateral. Principalmente com convocações. Já não tem. O Carlos Leite agente do Ayrton esteve recentemente na Europa. Onde sua presença alimentou especulações sobre possíveis ofertas pelo jogador. Isso aí reforça a possibilidade de que há um interesse concreto e crescente dos clubes europeus no lateral esquerdo. As movimentações do agente são observadas de perto pelo Flamengo. E a gente também está de olho aí. A gente sabe que o Carlos Leite gosta de fazer negócios aí. Já foi com o João Gomes. É um agente aí bem movimentado. Historicamente o Ayrton Lucas já foi alvo aí de sondagens por parte de clubes da Liga. Das ligas europeias como Premier League, La Liga e Série A Italiana. No início de 2023 a gente sabe que teve um clube também da Arábia Saudita. Apresentando uma oferta de 20 milhões de euros pelo jogador. Aproximadamente 107 milhões de reais. E apesar de ter saído essa publicação no portal ASS da Espanha. Não houve confirmação. E o Flamengo também não teria aceito. Então o Flamengo teria mantido o jogador. Manteve o jogador mesmo com a possibilidade de 20 milhões de euros. Então não sabemos se com uma possível nova oferta alta como essa. O Flamengo venderia o Ayrton Lucas. O que nos passaram é que o Flamengo quer segurar os jogadores selecionáveis. E não importa a proposta. O que o Flamengo pode negociar é uma joia. Isso foi o que nos passaram. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço. rubro-negro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto. Que gostou do manto aqui? Manga longa. Dos novos mantos do Flamengo. Agora tem o manto jogo 2 também. Você pode adquirir até o Regata, que é mais em conta. Na loja.flamengo.com.br. Espaço. rubro-negro.com.br. com 5% de desconto no cupom PAPA. PAPA. Na hora de fazer o pagamento, você vai lá. PAPA. E tem o seu desconto. Também, cara, eu vou... Fica ligado que eu vou mostrar para vocês a nova bermuda do Flamengo, cara. De viagem, né? Acho que é a de viagem. É espetacular. Eu vou mostrar para vocês. Ela é espetacular. Eu ontem adquiri ela na loja Futebol, lá de Rio Bonito. Você pode entrar em contato com o pessoal da loja Futebol e pedir. É Futebol com 2T3. Lá de Rio Bonito. Entrega no Rio de Janeiro. Entrega no Brasil todo. Ele já tem essa nova bermuda que eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar agora para vocês. Ele já tem a nova bermuda. E você pode pedir o desconto do Paparazzo Rubro Nigo. E é um desconto bom, hein? Na loja Futebol, o desconto é bom. Entre em contato com eles aí que você não vai se arrepender. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui agora e mostrar para vocês. Olha aí. A loja Futebol de Rio Bonito. Entregou aqui em casa. Olha que top. Com o escuro do remo, cara. Essa bermuda está demais. Bermuda está demais. Olha. É fininha. Aquele tecido bem fininho. Para quem gosta de malhar. Cara, espetacular. Está com o bolso. O bolso não é com zíper, mas é um bolso muito bom. Parece até uma bermuda de jogar tênis, cara. Aquelas com o bolso. Cara, é muito legal. Muito bonita. Muito fantástica. E a camisa autêntica, hein? Está demais também, cara. Olha isso. Olha como é prateada autêntica. Olha que coisa linda. Está emborrachada. Demais, cara. Demais. Sensacional. Olha o detalhe da autêntica. Olha como é que ela é diferente. Fora que a qualidade dela é outra, né? Pode passar a unha. Olha aí. Sensacional. Olha o detalhe da autêntica. 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 Olha o detalhe da autêntica.